Hello kids, how are you? Como é que vocês estão? Everything alright? Kids, olha só, hoje a gente vai fazer uma atividade na page 40, na página 40, ok? Na página 40 a gente vai realizar 3 exercises, number 2, 3 and 4, ok? São 3 exercícios, ó, page 40, please, open your books on the page 40. Ó, esse exercício aqui, ok? Na página 40 de vocês. Nesse exercício é o number 2, ok? Ele fala assim, ó, você vai completar as sentenças com is, que significa é, e are, que significa são. Is a gente usa quando é uma coisinha só, a gente já vai ajudar vocês. E are quando são duas, ok? Vamos ver, ó, let's see. No meu quadro aqui eu escrevi assim, ó, olha o primeiro aqui, ó, there is one pencil. There is one pencil, né? Um lápis, ali tem um lápis. Ali embaixo tem assim, ó, there are two markers. Tem dois lápis, né? Há dois lápis. Quando tem duas coisas é are, vocês estão vendo? There are five erasers. Tem cinco borrachas, então, são are. Quando é um, a gente usa o is. Quando é mais de um, é o are. There is one colored pencils. Tem uma só. Então, é o is, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entender, depois manda ali no classroom, ok? Tem a letrinha A, B, C, D e E. A letrinha aí fala assim, ó, there, daí tem um espacinho que você vai colocar is ou are, daí tem um espacinho que você vai colocar is ou are, daí tem um espacinho assim, ó, to yellow pencils. Quando é mais de um, é qual? É o is ou are. Daí vocês vão colocando ali na sequência, ok? Exercise number three, esse é bem legal. Esse daqui, ó, de C, vocês estão vendo? Ali, o que vocês vão fazer? Ali tem uma, a Lili perdeu alguma coisa, mas ela não sabe o que ela perdeu. Ela sabe que ela perdeu alguma coisa. Então, o que a gente vai ajudar? Vai ajudar a Lili a conectar as letrinhas e a descobrir qual que é o material escolar que ela perdeu, o material dela, tá bom? Vocês vão conectar as letrinhas e vai, e aqui embaixo tá escrito assim, ó, aqui, ó, vocês estão vendo? Tá escrito assim, ó, what did you find? O que que você encontrou? Qual foi o material dela que você encontrou? Você vai seguir as letrinhas e vai escrever ali embaixo qual o materialzinho que ela escreveu, que vocês encontraram, ok? Na page forte ainda, na página quarenta, tem o exercise number four. Vamos ver ali. Ali tá escrito assim, ó, esse exercise aqui, ok? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, página forte. Esse exercise diz assim, ó, agora ligue os números em sequência. Só que os números ali, eles não estão em números, em formato de números, eles estão na sua forma, na casa, na sua forma escrita, né? Ele tá por extenso, estão escritos ali. Daí tem a letrinha A, B, C, D. Vocês só vão ligar, por exemplo, ali tá dizendo assim, ó, a sequência. One, two, daí tem quatro aqui do lado, que vocês vão ver. Qual que é a sequência? One, two, e vocês vão falar, e vocês vão ligar, ok? Guys, na nossa aula de hoje, são esses três exercises que vocês vão fazer, ok? Quem tiver dúvida, manda no Classroom. Bye, bye, see you tomorrow.